Galera, a gente sabe que crescer com games no YouTube tá muito difícil, por isso eu queria pedir pra você, vai lá na busca, coloca Marcos Eduardo e dá uma passadinha no meu canal, dá essa oportunidade aí, mano, falou. Fala galera, firmeza, chaparques e trazer mais vídeo bom, galera, mais um episódio aqui do Vida de Jovem, então vou deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos, beleza, galera? Galera, é o seguinte, mano, meta de 6 mil likes aqui nesse vídeo, tá ligado, mano? E também, família, estamos com aquela metinha de bater 40 mil seguidores no meu Instagram, mano, link do Instagram tá aqui na descrição, Valé Fortalece. E também a meta de 30 mil inscritos no canal do Anta de Prez, mano, vai lá e fortalece ele e é nóis, achou? Bora pro vídeo, rapaz. Caramba, mano, aí, eu tive que vir aqui, mano, pra fugir com esse Zé Ruela aí, ó, que não faz nada. Ô, comédia. Ô, se liga, mano, que chave ali. O quê? Ah, os carros? Olha, olha aí, mano, olha aí. Nossa, mano. Olha aí, o azulzão é lindo, hein, mano, olha só o azulzão ali, que bonito. De quem é aquele azul, mano? Não, o vermelho é ruim, é lá, é fraquinho. O quê, o quê, mano? Qual foi, mano? Aí, tá tirando. Você tá querendo pagar de patrão só porque você pegou uma BMW, ladrão? Não, pô, tô falando que os carros tão bonitos, só aquele cinza ali que tá estragando a cena ali. Tá com um bagulho meio de defunto, né, mano, de morte, né, mano? É, mas tá mesmo. Mas se você for ver, hoje em dia é tudo assim, né, nessas cores, né, mano? Cinza, preto, branco, não tem mais bagulho colorido igual o nosso, assim, ó. Olha aí, olha aí, ó. Não, é, olha lá, olha lá. É, verdade. Ó, o verde apagado. Antigamente, né, mano, bem nas antigas, era tudo colorido, mano. Era, mano, principalmente lá no Brasil, né, que eu tava vendo uns vídeos das antigas lá. Nossa, o bagulho era fuscão, colorido, brasília, chevelho. Ixi, é uma rapaz de carro, tá ligado? Nossa, mano, é. Você é louco. Ô, e aí, já sabe onde você vai dormir, mano? Que você vai fugir lá em casa do seu pai? O que foi? Ó, mãe, o celular tá tocando aqui, mano. Deixa eu ver aqui quem é. Ih, caralho, meu pai, mano. Eu atendo. Atende, tem que atender aí, filho. Beleza, eu vou botar a minha voz aqui, mãe. Alô, pai. Ô, resolveu ligar o celular, né? Não, rapaz, é que... Fala aí, pai, o senhor quer o quê? Ô, é o seguinte, se você não voltar daqui a uns 10 minutos aí, você vai ser deserdado, vai perder tudo que você tem na família e tudo que for pra receber. Tá bom, já tô chegando já, pai. Calma aí, viu? Tá bom, já tô chegando, tchau. Ih, agora, agora. Caralho, agora é o negócio. Você tem que ir lá, vai ficar deserdado de tudo, rapaz. Vamos lá comigo, véi. Deu merda, deu merda. Eu ia não, se vira, mano. Não, não, não. Não, ok, vai me envolver nessa treta aí, não. Não, filho, treta a sua. Só se eu ficar com a sua irmã, aí eu vou ser da família, tá ligado? Tu quer brigar comigo aqui, né? Vai, tu vai sozinho, vai lá, vai sozinho, vai sozinho. Não, meu irmão, não faz isso não, meu irmão. Eu sou da família, pra que que eu vou junto com você? Ok, mas você é meu amigo, né? Não, mas não sou da família, não. Amigo é uma coisa, família é outra, mano. Eu te arranjo a minha prima. Deixa eu pensar. Depois eu posso pegar a sua irmã? Não, pode ser, pode ser a prima, vai, pode ser a prima. Pode ser a prima. Vou, 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 vou. Prima, o caralho, pegar a irmã dele, você vai ver. Tô moscando aí. Vai na frente aí lá, Drago, vou te seguindo. Caralho, vai, né? Precisa dar um role log e nunca consegue, porque sempre tem uma treta pra resolver, mano. Aí, ó. Agora o outro vai ser deserdado aí, se não comparecer, acho que em cinco minutos no caso do pai. Vai dar mó B, ó, velho. Aí, já sumiu com o carro, velho. Mas pra eu nem virar direitinho. Aí, o turmão veio daquele jeito estralando, filho. Se bem que a gente tá do lado da casa dele, né, velho? Tá mais de boa. Aí, rapaz, semáforo verde aqui. Vou acordar pra cá, né, mano? Bora, meu irmão. Calma aí, tio. Tá atrás de você, rapá. Fica falando aí, hein, pô. Ah, vai. Só desligar o Bluetooth que você não escuta falando. Nossa senhora, mano. Tá todo mundo aqui. O que aconteceu aí? Hum, deixa eu... Ih, rapaz. Você se fudeu, hein, mano. Ah, só ia dar ali, mano. Falou, viu, mano? Falou, obrigado, hein. Falou. Falou. Tô aqui atrás, tô aqui atrás. Vai me atropelar, hein. Vai me atropelar aqui, rapaz. Ih, cara. Ai, nossa, acho que eu relei. Eu tô da hora eu relei a porra do meu para-choque no seu portão, velho. Também que não estragou, velho. É, moleque, vagabundo. Ih, rapaz. Calma aí, calma aí. Calma, pai. Não foi eu, não. Nossa, mano. Tá vendo a cara que a gente tá perigosa. Não foi ele que coisou o carro, não, viu, doutor? Foi não, pai. Foi eu, não, pai. Foi o que, então? Foi meu irmão. Já falei pro senhor, rapaz. E por que que a câmera tá mostrando que foi você? O que? E a câmera dentro do carro, da mostrando que foi ela? A câmera dali, ó. E a câmera dentro do carro? Mas o irmão falou que foi um cientista, um nerd, um negócio assim. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não, peraí, peraí, pai, tá? Peraí, peraí. Ô, mané. Tu contou pra mim, mano. Tu contou pra mim, mano. Nem conversa com sua irmã, rapaz. Como eu vou contar, rapaz? E como ele sabe disso aqui, rapaz? Isso aqui o quê, rapaz? Que ele falou que foi os cientistas, os nerds lá que alteraram o negócio. Como que ele sabe, hein, mano? Será que foi o Rodolfo que falou, mano? Ah, rapaz, quem tá querendo pegar minha irmã aqui? Acho que é você, né? Peraí, mas lembra que a sua... Lembra que a sua prima... Lembra que o Rodolfo... Calma aí, desgrama. Lembra que o Rodolfo ficou dando ideia na sua prima, fião? E se ele saiu com ela e aí ele falou pra ela? Verdade, verdade. Fiquei eu nem conversando com a sua irmã, eu tô, porra. Ah, sei. Mas tá doido... Ah, caralho. Fiquei... Ah, você não me estressa não, hein, velho? Pai, minha, passa aqui um bronzeador nas minhas costas. Ó... Do biquíni pra mim, tô menininho. Cadê ela? Tá na piscina, né, velho? Ai, deixa eu pegar o menor, hein. Nossa, corre... Ô, 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 doutor, foi ele mesmo, viu? Vem cá, deixa eu ver, cara. Nossa, cara. Calma, 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 calma. Tô brincando, tô brincando. Foi ele não, doutor, foi ele não. Ó, doutor, tava ligado, mano. Ó, eu acho que foi a irmã dele, viu, mano? Isso, isso. Isso aí, meu pai, tá vendo aí? Eu acho, viu? Ele tem certeza. Vamos lá conversar com ela. Vai ser o seguinte... Alguém tá passando o protetor nas minhas costas. Se eu... Se vai chegar os caras aí do seguro, vão analisar aí. Se o seguro não cobrir, você vai perder tudo. Vai perder carro, vai perder tudo, hein. Eita. Opa, tá me chamando alguém. Opa, oi, oi. É... A Adriana tá te chamando eu passar protetor nela, viu? Opa, pera aí, rapidão. Tu vai levar uma murinha na cara, hein. Ó, você fica aí, hein, ó. Ó, o seu pai atrás de você, ó. Ô, senhora. Levanta, levanta, levanta. Oi, Adriana. Tudo bom? Tudo bom? Vou levantar aqui. Levanta aí. Adriana? Oi. Oi. O que foi, mano? Meu Deus. Tá me chamando eu ou ela? Eu vou te bater. Não. Então, eu vou te bater. Você passar um protetor na minha costa. Ah, eu ajudo, eu ajudo. Olha isso aí, ó. Só isso aqui. Eu vou te bater. 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 Eu vou te bater, mano. Só de bater, mano. Fica ali, mano. Eu vou ficar de papio aí. Vamos resolver lá no meu, rapaz. Ô, pai, olha só. Vou falar toda a verdade, tá? Que verdade é essa, hein? Tem como eu provar pra você que foi o João que jogou o carro na piscina. Mentira, mentirosa. Mentirosa, meu pai. Sabe como é que eu vou provar? A Maria tá mentindo. Tá vendo ali a casa do vizinho ali, do Fernando? Tem uma câmera ali, ó, que filmou tudo. Ih, rapaz. Ó, tô vendo a câmera ali. É, e não tem como falar que a gente... Fudeu, fudeu. Fudeu, se ferrou, mano. Fudeu, ferrou. Eu vou pedir ali a filmagem a ele, viu? Não, aí ele vai me dizer, tá? Olha, ó, a galera... Eu acho que a galera do... Os seguros já chegaram aí, ó. Já chegaram, mano? Pô, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Puxa minutinha aí. Não, vai lá, vai lá. Vai lá quem tá gripado. Ô, David, vai lá, David. Não, vamos lá, vamos lá, David. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, você na frente, velho. Você tem um sentinho, Adriano. Vamos lá, mano. Vai na frente aí, mano. Vai, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Tô atrás de você, vai. Tô atrás de você, vamos lá. Tô atrás de você, vai indo, vai indo. Vai indo, e aí, meninas... Ô, ô... Ô, mano, ô, deixa eu começar... Eu tava atrás de você, você que correu, uai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, me ajudar ali com os caras ali. Eu tô rindo, rapaz. Ei, Adriano, você não aguenta com você, Adriano, Adriano. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá, tô atrás de você, tô atrás de você. Tá bom. Eu não sei. Ai, deixa ele ir, velho. Ô, meninas, vamos brincar, então? Oi, Adriano, vamos. Vamos, vamos. Vamos enterrar o pintinho. Vamos enterrar o pintinho, não. Ô, 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 calma aí, 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 mano. Nossa, tá certo, eu tô aqui com o rei. Vai, passa, vai na frente, vai na frente agora, vai, vai. Caramba, velho, mano. Eu vou te bater, eu vou te afogar nessa piscina aqui. Calma aí, mano. Ô, rapaz, vai se... Oi, meu lindo. O quê? Tudo bem? Não, aqui, ele aqui, ó, ele aqui, ó. Aê, aê. Aí, ele aqui, ó. Aí, agora sim, né? Aí, agora sim, o caralho, sai fora. Aí, ó, aí, ó, com ele aí, parceiro, ó. Aí, irmão, ó, ó, sai fora, hein, maluco. Não gosta de ficar dando em cima de mim, não, hein, rapaz. Mais três aqui, ó. Ah, mais três o caralho, irmão, comédia. Quem que é esse maluco aí, o David? Só amigo, né, mano? Não sei, que amigo que eu não conheço nem esses... Ah, sai fora, lá não. E aí, parceiro, como vai ser? Então, ó, vamos checar aqui, tá ligado? A gente vai checar aqui, hein? Vamos ver aqui. Ô, bebê, deixa cá ali, vai, deixa cá ali. Aí, meu amor. Nossa senhora, velho. Olha isso. Olha essas meninas aí, feias. Ó, eu pego sim, vem cá, eu pego sim. Vem cá, menina, eu vou pegar sim. Que foi, calma aí, calma aí. Ai, quem vai te pegar? Ai, sou eu. Nossa senhora, velho. Eu vou te falar, eu vou te falar. Ai, calma aí, mano. Nossa, mano. Porra, velho. Nossa, mano, tu vai pegar uma gripe, aí eu vou falar. Ó, rapaz, sabe o que é isso aqui? Isso aqui fez isso com a sua filha, viu, minha irmã? Aí ele vai cortar teu pinto fora. Sai fora, ô, mano. Essa irmã é muito gostosa, velho. Faz a bola pra mim, rapaz. O quê? Calma, calma aí. Esposeira, mano. Deixa você ser boza. Ô, mano, é o seguinte. E se os caras não aprovar aí o bagulho do carro aí, mano? E aí? O negócio tá fudido, né? Que a sua irmã já falou que você que foi o culpado. Moçou até a filmagem do seu pai. Pera, mano. Tu viu o que ele falou? Se os caras não aprovar, eu vou perder carro, cartão de crédito, tudo. Vai voltar a andar com o caminhonete do pai. Olha lá, hein? Pô, olha lá. Acho que eu vou andar de carro, mano. Chega aí, vamos ver o que os caras vão falar ali, mano. Aí, meu amor. Deu certo não, hein? Deu certo não, né? Ih, rapaz. Ô, David. Oi, pai. O carro aí, entendeu? Eu vi todas as filmagens aqui, ó. O vizinho acabou de me mandar aqui. Eu já vi tudo. É, foi você mesmo. Viu que jogou na piscina? Nossa, e ferram. Foi eu? Não, pai. Pelo amor de Deus. E a gravação aí do celular aí? Não, aqui vai juntar. Tem duas... Tem a câmera dali que jogou... Viu você jogando na água e a câmera dali. Do vizinho lá. Então, senhor. Vamos falar do carro aqui. É dois por um, velho, velho. Acho que não vai dar, hein? Opa, opa, opa. Bora, Adri. Ai, meu Deus. Bora, bora. Tá me chamando? Bora. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Não é tu não, não é tu não. Calma aí, calma aí. Olha o soco. O soco vai comer. O que mais tá falando? Bora, Adri, rapaz. Adriana, não Adriana. Ah, entendi. Vamos ali conversar. A tua solta que tá de dias, viu? A tua solta que tá de dias. E aí, mano? Como vai ficar agora, hein, velho? Ai, meu. Vamos aquecer, vamos aquecer. Vamos aquecer. O cara aí, velho. Ai, peraí. Ah, você lembra de lança técnica? Pessoal conversar alta ali. Oi, 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 faz silêncio aí. Faz silêncio aí, a gente tá resolvendo aqui, ó. Adriana, vem cá, Adriana. Pera aí, rapidinho. Não, não, vem cá, Adriana. Vem cá, Adriana. Pera aí, deixa eu resolver um negócio aqui, peraí. Eu não vou não, rapaz. Vamos resolver o bagulho de socar aqui, rapaz. Eu tô pensando em falar a verdade pro meu pé que tu acha. É melhor falar a verdade que ele descobrir depois, rapaz. Se bem que já descobriu, vai, fala. É verdade. Bata a mão aqui, ó. Ô, 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 papai, papai do céu, papai do céu. Fala aí, Ale, o que é isso? Então, né, tipo assim, você sabe que eu odeio mentira, assim, essas pessoas, assim, ficam mentindo, sabe? Ah, você tem que alugar assim. Ah, você tem que alugar assim. Ah, você tem que alugar assim, né? Mesmo as pessoas sabendo da verdade. Ô, menina, faz silêncio aí, eu tô falando com meu pai aqui, rapaz. Então, pai, foi, foi, eu odeio mentira, sabe? Foi eu, foi eu, viu o que? É, foi ele. Falou pra você, né? Então, por que você não falou antes? É, por que, pai, tipo, eu tinha medo, pai, eu tinha medo, mas você sabe que eu odeio mentira. Todo mundo já sabe a verdade aqui, pra que eu vou continuar mentindo, né? Então, foi eu, viu, pai? Ô, pai, ele sabe que você sabe que eu sou a preferida, pai. O cartão de, o talão de cheques aí também. Ô, pai, porra, o talão de cheque, pai. É. E o celular também, bora. O quê? O que é que eu sou? Não, 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 não. Ô, 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 David Carlos, é, é, mas vê se os caras vão e... vai descobrir o carro, se você descobrir, aí não tem por que você fazer isso com ele, né? Não, mas foi pela mentira, não foi pelo carro. Ih, rapaz, mano. É, rapaz. Eu quero depois, né? É o que my father did you care?! Ah, Estou fazendo isso? Não, eu não acredito! Coima? Calma, calma gente! Calma, gente Ih, a briga Ô, ô, David Carlos É todo dia a briga desse jeito aí, mano É, desse jeito aí Meu Deus do céu, velho Meu telefone tocando aqui, peraí Só um minutinho Rapaz, quem tá me ligando aqui, velho? Não bate nele Ih, ó, o Rodolfo Alô Alô, Adriano Ô, meu irmão, fala aí, rapaz Tá me ouvindo? Tô escutando, fala aí Aí, mano, não sei, então moto lá no... Não é LX lá, é LX, ó, é É, é, OXL, não é? OXL? É, é, mano Tem que vir aqui, mano Fota só uns detalhes aqui e tua assinatura Sério mesmo, rapaz? É Ih, rapaz Só me diga Oi, meninas, calma aí, meninas Calma aí, calma aí Ai, ai, cai Ai, desculpa Calma aí, eu tô no telefone aqui Ele correu pra lá Não, fica aqui Vem, vem, vem Fica aqui comigo, aí Fica aqui comigo Ô, Rodolfo, já vou aí, viu, mano Vou fazer um negócio aqui, viu Falou, falou, falou Falou, falou, falou E aí, meninas, aí Ah, mano O que foi? Ô, David, seu pai tá te chamando lá Ó, tá te chamando lá, rapaz Olha lá, olha lá Ai, ai Calma aí, ô, gente Calma aí Ai, meu Deus, calma Tá te chamando lá, mano Seu pai, mano Meu pai tá me chamando Tá, olha lá Achei o bagulho do carro lá Olha lá, olha lá Tá vendo, vai guinchar, ó Peraí, peraí Deixa eu ir lá Nossa senhora, deixa eu ir lá Corre lá, corre lá, corre lá E aí, meninas O que a gente pode fazer aqui Só na S3, hein? Ai, não sei Você gosta de fazer o quê? Brincar? Eu gosto de enterrar o pintinho Por que você gosta de fazer? Quer mencionar? Ai, ai Ai Calma aí, mano Agressividade, velho Xaropo Não, não, eu sou louco O moço feio aí, ó O Adriano falou que gosta de brincar De enterrar o pintinho Quer brincar assim? É aqui, ó É aqui, ó Ó, ó, ó Falou pra vocês aí Falou pra vocês aí Eu tenho que ir lá ajudar o Rodolfo Falou Vamos embora Meteu o pé, velho Isso é louco Deixa os dois se ferrar aí Que eu tenho que ir lá Ver o bagulho da minha moto, velho Um dia eu vou pegar a irmã do David, mano Vou pegar Coisa linda da porra, velho Um dia, mas por enquanto não vai dar, não Falou, meu irmão Falou Aí, é só, velho Rondão Sai estralando o motor, hein, fio Passar aqui o meu portão de borracha, né Aê Nossa, mano Aquela irmã dele é muito gostosa, mano Galera, o que vocês acham? Se eu pego ou não pego ela, hein, mano Meu Deus do céu, velho Você tá louco Foda que eu vou ter que fazer um desbaratinho, né, velho Convidar ela pra sair sem ele saber, né, mano Pode falar que não ia fazer isso ainda, demorou? Vamos lá ver o que o Rodolfo quer, mano Ih, rapaz Tá alguém me ligando aqui, mano Quem que é? Deixa eu ver Tá falhando o meu toque, hein Toque tá falhando, deixa eu ver aqui Alô Ei, Jack Ei, pô Ô, rapaz Que toque falhado que você colocou aqui no meu celular, mano Não sei não, mano Se liga Os caras falaram aqui É, porque nem deu tempo, né, mano Tanta confusão aqui É, deu pra, vai dar pra ajeitar o carro Vai dar, uh, aí sim, mano, ó Aí meu pai vai deixar eu ficar com o meu carro, tá ligado? Ele tirou o cartão de crédito e o talão de cheque Beleza, hein Eu posso sair com sua irmã O quê? Nada, nada, não Posso sair com... Eu não quero mandar uma poquinha pra ele Manda aí Ih, rapaz Desligou o bagulho, hein, velho Nossa, ela tá louquinha Vai ficar comigo, filho Ah, ladrão Estourei no norte Aí, mano Ó, vou sair com a boi amanhã, hein, filho Ó, você é louco, filho Felizão Tá maluco, filho Daquele jeito Vamos lá ver o que o Rodolfo quer, mano Aí, rapaz Tamo chegando aqui, mano Cadê o Rodolfo? Deixa eu ver Acho que ele não chegou ainda não, hein, mano O cara me manda vir na minha casa E não tá aqui, velho Tá de brin... Ah, ele ali, ó Tem que parar aqui na minha garagem, mano Aí, rapaz Mano, deixa eu te falar um bagulho, velho Eu vou ter que pegar a irmã do David, mãe Eu fiquei sabendo Eu não fiquei sabendo Eu tava na festa com o Traveco Fiquei sabendo Que festa do Traveco, rapaz Aqui, ó, Traveco Aqui, ó Aqui a foto dela aqui, ó Acabou de mandar aqui no Facebook Aqui, ó Ih, o David mandou um vídeo aqui também, cara Olha isso aí, olha isso aí, ó Olha as fazendas Olha a bunda das duas Dela e da prima É, louco, mano Vou pegar, hein Vou pegar a prima dela Ah, tá Você pegar a prima Vou pegar ela Só que, mano Toda hora que eu chego dela ali Ela me chama Não, vai vendo Ela me chama Aí eu chego assim e falo Oi, gatinho, tudo bom? Aí o que acontece? Vem o David me dando um soco nas costas, velho Ô, dá uma raiva, mano Olha esse vídeo aqui, ó Deixa eu ver Tu querendo O quê? Atolar o pintinho lá do Que atolar o pintinho? O quê, rapaz? O criado tava chegando perto de mim, tá, mano Eu vi Ô, te fala Vamos fazer um esquema aí De sair só eu e você e as minas, tá ligado? Sem o David saber, mano O que você acha? Ô, boa ideia A gente dá onde a gente pode ir pra algum lugarzinho aí Sei lá, mano Sem ele saber, mano Porque aí depois, né? Tá ligado, né, fio Ô, mas fala aí o que você disse aí da moto, rapaz Ah, tá faltando Tu botar teu nome tudo aqui, ó Põe aí, ó Ah, coloca aí Adriano Dias, rapaz Adriano Noite Ah, no dia É dia, rapaz E aí? O cara até Mandou mensagem pra mim Só que falou que ia ser amanhã, tá ligado? Manhã? Ele quer amanhã conversar sobre a moto? É, que hoje tá muito tarde Não, pode Vamos fazer aquele esquema lá, velho Tá ligado? A gente não vai ir Vamos marcar um local pra ele ir Não a gente ir, tá ligado? Vai falar assim, ó Vamos nos encontrar em tal lugar O nosso encontro na praia Em algum lugar público Pra não ter esse problema de roubo, né, mano? É, porque tá fogo, mano Se você roubar de novo Nossa, tô brabo, hein, velho Vamos dar um tapa na motinha Deixar ela bonitinha Pra entregar pro cara Mostrar pro cara limpinha, tá ligado? Zera Aham Vamos embora lá Então é isso aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like pra fortalecer Compartilha com seus amigos, mano Quem participou desse vídeo Foi o LB O Alan Precio, o General O Ante, o Rodrigo e a Mia Não, salve 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 O canal deixa na descrição Vai lá e fortalece É nóis Seixou um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou Vou pegar o sabão ali dentro, viu, mano? Vamos lá Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei Mano, só eu sei